Oraieieu, Oxum! Ai, 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 Oxum! Ai, ai, Oxum! Ai, ai, Oxum! Ai, ai, Oxum! Alô, Viradouro! Alô, Família Vermelho e Branco! É só alegria, malandro! No brilho do olhar de menina O bicho vai pegar! Oraieieu, Oxum já derramou Lava minha alma, viradouro De Itapuã, nunca decuou Deságua das mãos, teu amor Oraieieu, Oxum já derramou Lava minha alma, viradouro De Itapuã Hoje a estrela, nunca decuou Deságua das mãos, seu amor Oi, Maria! Maria! A negra cor pintava a liberdade Fursava o peito aberto de alforria Chindó, deságua dessa saudade Lava a mamãe Na ribeira dessa vida E papai já foi pra lida Joga a rede em alto mar Para de sonho Para de sonho, na riqueza dessa gente Doce água do afluente Leva meu abaeté Até a rainha do mar Vem comigo, vem! Perfumar com o dendê Nossa Senhora Lava herê Valei chegando a sanzilê O toque do tambor Unindo ouro e ae De novo, de novo! Pinho de contas Perfumar com o dendê Nossa Senhora Lava herê Valei chegando a sanzilê O toque do tambor Unindo ouro e ae Os pés cansados Calçados de verdade Na maré baixa Arrumaram o ação salvador Coração de lavaneia O canto da sereia Oh, doia Sob a sombra da lueira Refúgio pra descansar Caô, meu pai! Caô! Caô, meu protestor! Caô! Nas janeiras dessa luta Os moldores de axé Brasileira Ganhadeiras de batalhas Com peitos colares Que embeidam a fé De fato um retrato Um Brasil que se chama mulher Bora eei O chum já derramou Vamos lá minha comunidade Lava minha alma Alô! drive a Douro De Itabuã O kadıniyorsun Se pudopra Deságua nas mãos teu amor Bora eei O chum já derramou Lava minha alma vira Douro De Itapuã, um canteco Deságua das mãos, seu amor Oi, Maria Maria A menina convidava a liberdade Solta a voz do coração O salvo peito aberto já convida De nós, desaguarda essa saudade Lava a mamãe Na ribeira dessa vida Alô, nosso presidente Marcelo Joga a rede em alto mar Para a missão Na regressa dessa gente Doce água mó fluente Levou-se a Lava a Eter Até a rainha do ar Filho de potas Perfumou a convencer Nossa senhora Lava a Eter Valência da brasileira O toque do tambor O de Zorulia Filho de potas Perfumou a convencer Nossa senhora Lava a Eter Valência da brasileira O toque do tambor O de Zorulia Vambora, vambora Os pés cansados Calçados de medalha Que alegria A maré baixa O mar é o vazão salvador Minha velha guarda querida O de Zorulia Minha sagrada O de Zorulia Aula da galoreira Refúgio pra descansar Caô, meu projeito Caô, na cadeira dessa luta Os louvores de acertar Caô, na cadeira da galoreira De batalha Compejam colares Que feitam a fé E falam retratar Vambora, virador Que se chama mulher Minha bateria Curacão vermelho e branco Lava minha alma vira touro De Itapuã, nunca decuou Deságua das mãos, seu amor Bora e eu, o chum já derramou Lava minha alma vira touro De Itapuã, nunca decuou Deságua das mãos, seu amor Bora e eu, o chum já derramou Lava minha alma vira touro De Itapuã, de Itapuã Um beijo no coração de todo mundo aí Deságua das mãos, seu amor Deságua das mãos, seu amor É só alegria, malandro Ei, menina